Cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero o bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, meu amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é Eu vejo em teu pau É o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é Eu vejo em teu pau É o extintor Chata tá pegando fogo É tesouro, meu amor É tesouro, meu amor Chata tá pegando fogo É tesouro, meu amor É tesouro, meu amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é Eu vejo em teu pau É o extintor Vai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Vê se toma cuidado